A rota é pra lá. Pra lá. Dona Ju. Que isso, tá mal mesmo, hein? Olha esse negócio aqui que a senhora arrumou, que é suco com sal de fruta, é horrível, mas é bom. Tô melhorando a ressaca, sabe? Sabe o que a senhora, Ju, quer vender isso aqui, sabia, dona Ju? Quem dera, só falta um detalhe principal, né? O dinheiro, mas quem sabe um dia a sorte bate na nossa porta. Gente, a nossa sorte vai viralizar. Fake news. Fake news. Olha aqui, sabe aquele meu amigo diretor da Globo? Sei, que você nem sabe o nome dele. Ah, o nome é só um detalhe. Ele falou o seguinte, gente, se a gente mandar o vídeo ainda hoje, até 7 horas da noite, horário de Brasília, ele consegue uma pauta pra gente no domingão, no quadro Famílias Brasileiras Perdidas pelo Mundo, no nosso caso, nas Arábias. Balela, lorota, pataquada. Menino é tanto nome pra mentira, sinônimo, né? Que nem parece verdade. Você vê, né? A língua portuguesa, ela é tão rica, mas ela ainda não tem uma palavra pra definir o tipo de mentira que Jéssica conta. Depois dessa, minha filha, eu pedia pra nascer de novo. Eu tenho uma reunião na Globo amanhã. Tá? Eu vou pedir pra contratar a Regina Casel, não tem o que fazer minha mãe. Jéssica, não faz isso não, Jéssica, vai que cola. Ai, meu Deus do céu. Será que a gente não pegou muito pesado com ela, não? Porque vai que é verdade, né? Diretor da Globo. No domingão. Ei, vida boa, hein? Você está rindo à toa aí. Meu Deus, Sandra, eu só estou tendo uma miragem ou foi o Naguilé que eu fumei que estava passando? Ranginel tomando uma champa uma hora dessa, hein? Realmente. Amor da minha vida. Me diga aqui como é que você chegou até aqui, gente. Ih, tia, senta aí que a fita é longa, entendeu? Não, peraí, peraí, peraí. Se você está aqui, quem foi que ficou cuidando da minha pensão? Então, até é sobre isso que eu queria falar mesmo com a senhora. O que é que acontece? Eu troquei ideia com a dona Ioiô, nossa vizinha, entendeu? E ela vai estar tomando conta de tudo, pode ficar tranquila aí. Agora, conta aí de vocês, quero saber dessa vida boa. Nossa, vida boa. Mas olha, uma vida que você nem imagina. O Reginel, ele vai te botar a par de tudo enquanto ele te leva para fazer um tour pelo palácio, tá? Você desculpa, mas é que eu tenho que focar aqui na minha faculdade online. Mas eu adorei que você está aqui, amor da minha vida. Daqui a pouco a gente se vê. Reginel, faz aí as honras. Ah, então, ô Sanderson, é o seguinte, rapaz, eu estou com uma ressaca que eu não vou conseguir fazer tour com você, não. Você explora aí, se vira, é tudo legal, o cenário roda, é maravilhoso. Tô com uma mesa, mano, tá? Ressaca essa hora, né, sinal que a festa foi boa. Mano, vou falar, hein, olha essa cozinha, daorinha, hein, imagina o resto. Até a Ana Maria Braga ia ficar com ciúme disso que tá aqui, malandro, né? O canal investiu finalmente na bagaça. Essa geladeira deve trocar até ideia com nós, mano, ó.